O professor, músico e escritor Haroldo Menezes lançou em Goiânia o livro Erro 1202, A Grande Revelação. A cobertura completa do lançamento. Você acompanha agora. A livraria Leitura foi cenário para o lançamento do livro A Grande Revelação Erro 1202, do professor, músico e escritor Haroldo Menezes. Publicado pela editora Chiado, o livro traz uma importante reflexão que conduz ao autoconhecimento. Meu primeiro livro, eu até então só tinha escrito alguns artigos, só tinha também trabalhado em coisas menores. E aí então, iniciou um trabalho de pesquisa da minha parte, comecei a ler bastante, visitei muitos autores, vários estilos, até chegar então nessa ideia de trabalhar uma ficção, para que a pessoa, sem que ela percebesse, ela fosse envolvida, sendo envolvida pelo enredo, ela pudesse então entrar em contato com o conteúdo, que é o autoconhecimento. Nem sempre a gente busca a solução no local onde de fato ela está, que é dentro de nós mesmos. Porque se algo nos aflige, se algo cria uma situação problemática em nossas vidas, existe uma razão maior para isso. E a resposta, a busca de educar-se, a busca de transformar-se, é a verdadeira razão, a principal razão disso tudo. Na oportunidade, familiares e amigos prestigiaram o evento, que rendeu boas conversas e muita música. É um grande amigo, é um grande homem, é um exemplo de vida mesmo. Um cara batalhador e lutador mesmo.